. Eu acho que é para aqui, meu. Oh meu Deus! Eu não me acredito que é que... Eu não me acredito que sei isto, meu. Não, eu sabia que era tipo... Direita-esquerda, direita-esquerda. Uma merda assim. Foi um bocado ao calho, se eu sincero. Fala com ela, não é? Peso de elefante, memória de elefante. Ah, Chen-san? Não sei se já tenho a skin do Galaxy. O que agora? Excuse me? Ah, Chen-san? Passei a jogar algumas vezes, senhor. A porta está fechada. Obrigado, então são... 7 da noite, caralho. E agora, mano? Para ir para onde? Quem está lá? A chave não é para isso. O meu gato não tem gato, bebês. Espere, Guizani. Guizani! O que? Mr. Chen... Olha ali, meu. Mr. Chen? Oh! Você é o jovem que chamou? Sim, Ryo Hazuki. Ryo Hazuki. Isso diz, se você precisar de ajuda, procure o apoio do Master Chen. Posso olhar para a letra? Claro. Sim, essa é a escrita do Zou. Mas parece que essa letra chegou muito tarde. Sim. Esse Zou Yonda... Como ele sabe o meu pai? Zou e seu pai trouxeram um espelho de China. O espelho? O que? O que o homem rouxou? O que o homem rouxou? O que foi rouxou? O que foi rouxou? O homem que rouxou meu pai. Landi. Landi. Você conhece ele? Bem, eu conheço ele. Uma organização chamada Chi Yomen. O seu líder é o nome. Eu entendo que ele é um mestre de artes mortais. Sim. Ele usou o estilo que eu nunca vi. O que você viu? Eu acho que nós significamos a mesma pessoa. O que isso significa? Por favor, me diga. Por que o meu pai... Você não precisa dizer a esse garoto qualquer coisa, pai. Pai? Não. Eu estou ligado pela minha promissão para o Jú Yen Da. E sobre o pai desse garoto. Mas... 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 Eu estou perguntando se apenas um mestre foi rouxado. Sim. Feado de estona. Um design de dragão. Se assim, então há mais um. Eu acredito que o mestre do Fênix. Fênix? Uma espécie de espécie de legenda chinesa que guarda a vida humana. Esse mestre? Minha casa? Talvez. Talvez. Findê-la, e então vamos conversar. Sim. Quando eu fizer, eu vou voltar. De agora, telefone antes. E lembre-se a palavra. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Minha casa. Um.. Basicamente. O gajo roubou o Dragon Mirror. E falta... O Moraes está com câncer. Na volta... E... E agora falta o Phoenix Mirror. Ainda está a jogar isto. Só vou jogar. O que é? A mim me conta quem me recebe nos bois. Podem me dar um morro que não dói. Eu estou mais aébua e é congelado. Vou para o telhado. Não vale jogar off-stream CRL. Eu não quero jogar off-stream. Eu deveria trabalhar nas minhas moves. Obrigado, Bang. Obrigado pelo Prime. Grande abraço a todos. O Moraes já não pina há quanto tempo? Não sei, mano. Não sei. Se alguém aí no chat souber diga, por favor. Não sei. Não sei. Não sei. F*** minha vida. Sim, ela abriu. Esta espada tem... Merda de gráficos. Iá, iá, iá. A cor é iá, iá. A cor é igual, sim. Eu sou virgem, meu. Tipo, eu não percebo porque é que vocês têm a necessidade de me fazer sofrer, meu. Não sei não. Toda a gente sabe que eu sou virgem. Tipo, eu digo que sou virgem. E vocês? Vocês não têm a noção? Eu procuro procuro isto aqui, mano. O que é que achas, rio? Ahn. Vem enfiares a puta da espada, caralho. Já, saia o jogo de decorre, já. Vámos aqui no entanto. Olhe ele todo lá dentro da querida. Ok. Ok. Huh? O que poderia ser? Não sei. E agora? Onde é que está esta merda? Que talvez esta parte é que eu já não me lembro. Como é que eu tenho aquela merda? Esta parte ali é que eu já não me lembro, mano. Como é que eu tenho aquela merda? São três jogos mas o terceiro só sai no ano porque vem. Agora é que está aqui. Eu não me lembro, sinceramente. I can't reach it. 100 gigas, não é bom, bro. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Este jogo pesa muito. Não, este jogo é relativamente leve, mano. Agora, não me lembro onde é que vou buscar aquilo, mano. Não me lembro. Não me lembro mesmo. É que não é leve. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O jogo via... O jogo via... O jogo via... Eu acho que é... É... Falaram aí que é velho, né. E quebrou. O jogo via... Um... Ine-san? Sim, o que é isto? Bem... A partir deste dia... Não. Eu me desculpa. Oh. O Fuku-san, ok. O Fuku-san está a procurar da gente. Comecei com o Fuku-san. Vamos, caras. E aqui? Não é aqui. Onde é que este caralho está meu? Onde é que este merda se meteu? Acho que é a global. É natural mano. Global no mínimo. Deu um tipo. Acho que está aqui a ver coisa nesta coisa. Que eu não me lembro. Desconto? Já? Não jogas Tarkov. Odeita Tarkov. É muito feio meu. Pois é, gostava de saber. Onde é que isto está meu? Será aqui? Por que é que eu não consigo andar para a frente? Onde é que está o Fuku-san? Bem, este sistema, caralho. Eu sei que está numa coisa destas, meu, mas é onde? Também não é nesta fã, como é live, bro? Casa de banho. Mas onde é que está o fogo usando, caralho? É aqui? O que eu já fiz aqui, meu? Caralho! Será que está no dojo? Falta uma hora de stream, guys. Eu gostava de chegar um bocadinho mais longe, meu. Mesmo assim estamos bué da longe. Fuku-san. Fuku-san. Ryo-san, eu... O que é isso, Fuku-san? Desculpe-me. Eu disse Ine-san. O que você disse? Eu disse o que você está fazendo. Eu disse tudo que eu sei. Você o que? Eu... Eu... Eu não consegui me ajudar. E Ine-san precisava saber. O que? Fuku-san. Eu estou muito desculpado. Tudo bem. Fuku-san, você conhece algo sobre a fã de fã de fã de fã? A fã de fã de fã? Meu pai pode ter feito. Não. Eu nunca ouvi ele falar nada sobre uma fã. Realmente. Fuku-san. Fuku-san. O homem fala muito гром, não é? Eu só ouvi a vocês dois falando. Nós estávamos falando? Sim, eu me desculpe. Foi ruim para me desculpar. Oh, é tudo bem. Não, não foi. Mas então, quem poderia dizer o filho Iwaohazuki para ficar sem problemas? É um problema. Eu me desculpe dizer isso, mas... Eu sinto que estou deixando seu pai. Eu... Eu me desculpe por me fazer muito preocupar. Ryo-san, eu não sei se isso vai ajudar ou não. Mas tem uma coisa que eu me lembro. Não foi muito tempo, quando... Iwaazuki-sensei foi para um barco antigo para ter algo para ele. Opa! 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 E opa! Ahá! Este jogo é de 98, gente. Gente. Antique Shop. Uh oh. Agora sim guys. Reparem neste hack. Foda-se só disso agora mesmo. Reparem. Sobem as escadas. Descem as escadas. Chegam à porta. E vão conseguir ir para a tua boita. Foda-se mano. Mano. Ganda Eckerman. Eckerman. A história passa a ser 80 e pouco. Sim. Não sei precisar. Acho que é 86. 85, 86. Ah. Gostaram bro. Não tens gráfica. Acho que a mínima é 650. Lifex. Olá. Um. Oh, hello Hazuki-san. Yes, what is it? Would you happen to know what time the antique shop opens? The antique shop? You mean Bunkado? Across from the lunchbox stand? Yes. I believe it opens around... Spicy. Thank you. Ok, não é esta. Ops. Só que era esta guys. Eu não sei nem quem é mesmo. Eu não me lembro. Ops. Não é. Nozomi, está fazendo algum progresso? Sim. Eu encontrei algo que meu pai deixou para mim. Ops. Seu pai? Sim, nos vemos mais tarde. É esta aqui, a esquerda. Ei, pois não, não dei comida ao gato. O gato não morre por um dia. Isso é um sonho maravilhoso, não você concorda? Foi feito especialmente para a senhora Butterfly. Você conhece a senhora Butterfly, não você? Você, seu Hazuki-sensei... Oh meu... Isso foi uma coisa terrível, seu pai. Ei, caralho, ei, caralho. Ah, eu estava pegando alguma coisa no seu pedido. Hum... Onde eu colocá-lo? Ah? Oh, sim. Foi muito importante. Então eu colocá-lo aqui. É, pessoal. Ele me pediu para pôler e procurar por ele. Para meu pai? E pega naquele camão, meu mamate. E que caralho? Oh... E o senhor, não ficou limpa. Isso foi um espelho. Não ficou limpa. É, e o senhor. E aí, ele me pamiu. E aí, ele me fez uma coisa! Não, eu faço um espelho. E aí, o cara está e vindo pra ele e vai ficar para ti. Isso foi uma coisa que o filho perguntou pra você, não é? O que mais? O que mais? Como um espelho. A phoenix espelho. Um espelho espelho? Hmm... Desculpe. Eu não conheço um espelho. Tudo bem. Muito obrigado. Mas pôs tipo nos bolsos das calças. Vamos para casa. Vamos para casa. Meter isto assim. Já 86. Já vou dar comida ao gato caralho. Humm... Uiihhhh... Onde é que lança a minha musica? É pra... Não o que? Sakura Gaúca! Uam! Uã... Uã... Você trabalha com Landy? Uh oh... Se eu fosse... Por que você... Uh oh... Caralho... Caralho... O gajo é bom guys. Pessoal o gajo é Global Elite caralho. É nível 10 face hits. O gajo é nível 10 face hits. Tipo a Lego guys. Caralho... Não pode disparar. Caralho... Caralho... Pessoal o gajo é face hits guys. Caralho... O gajo é Darwin e- Caralho... 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 São imagino que vão Jr Krunha. Ahhh... Um curio? Pode guardar? O padre disse-me guardar-te. O que? Calma-se. Se você não vive, será um problema para nós. O que você quer dizer? Você ainda não percebe-te o seu papel, não é? Se Lan Di pega aquele mirro, ninguém pode parar ele. É meu amigo, galera. É tipo... TRS. Pode guardar-te do outro. Uh-oh. Fudeu, galera. Olha o outro aqui. O outro agora vai contar o Lan Di cá outro espelho, meu. F***, meu. Ah bem, caralho. Oh, f***-se. F***. 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 Não falem de outras streams, desculpem lá mas eu também não faço. Podem dar purge se achar. Eu disse purge, não era 600. Sabem o que é que é um purge? É um time out de um segundo. Obrigado. É o que eu quiser, pronto, desculpa. Que forma? Uau, meu Deus, será que temos alguma coisa que entra ai? Mano, estás a gozar. Não dá para enfiar. What? Ah! Ok. Oh! Wow, então foi uma mudança. O que ele é pior que a dona? Eu pergunto onde isso leva. Espera aí, eu tenho uma lanterna, caralho. Tem que olhar para os velhos... Hum? O que é isso? Ei, parece que é um talisman. O que pode dizer que é um talisman? Eu tenho que olhar para o chão, sério. Estes esclavos devem ser de as espalhas. Onde está a espalha? Onde eu vou esconder? A Barbie está ali na parte de trás da cave. Coitada. Onde está o caralho do martelo? Coisa de foda. Pessoal, ok. Isto é... 90% do jogo é a exploração e isso. Eu vou passar isso à frente. Eu lembro-me perfeitamente o que é que tenho que fazer. Esta é a Hatsuki family crest. Agora era uma flashlight. Cada vez. Esta caixa. Ficou-se. Oh my god. Eu tenho o Phoenix Mirror. Oh my god. 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 I am so good. I love you long time. Ok? Ok. Em apenas... 5 horas e 20 consegui fazer... Não, 5 não. 4 e 20 consegui fazer isto. Chupem. Ryo-san. Ryo-san, você encontrou o mirro? Então, isso é o Phoenix Mirror? É meio engraçado. É meio engraçado. É meio engraçado, hein? Eu não posso explicar. Uh oh. Hey, você vê o que eu quero dizer? Isso é perigoso! Uh oh. Uh oh... Are you possessed? Oh no... Fogu-san... Fogu-se real, não é? Whaaaa? Estou sério! Sem dúvida! Certo. Dê-me um pouco de tempo em si, ok? Ah, claro. Eu não vou dizer como é que se aqui vai a cena para não dar spoiler. Mas são dois distintos. Um tem um dragão, o outro tem o Phoenix. Ainda bem. Olha o número, meus amores. Zero. Quatro. Seis. Oito. Seis. 15, 64. Obrigado, obrigado, obrigado. 15, 64. Grande abraço, Oxine Sim. Hoje temos pouca gente, já se sabia, né? A walkthrough de um jogo que eu adoro. Estou-me a cagar. Vos amo. Até logo ainda mesmo. Foi na boca. Father's Heaven, Nine Dragons. Nine Dragons. Mother's Earth. Comorados. Comrades. Warehouse no número 8. Mestre Chin, por favor. Desculpe-me, mas você é... Hazuki. Um momento. O que é isso? Sim, eu encontrei o mirro. Eu vou dizer ao meu pai. Vem para o warehouse no número 8. Claro. Vamos estar com eles, guys. Vai ser muito bom a apura. Agora a gente vai lá até com eles. Vamos entregar o espelho. Do Buita. Sem comparado com o que normalmente temos, não é? Mas tipo, eu estou muito feliz, meu. Acima de 200, esperem, este jogo é tipo... Tinha dito à barbara hoje, não é? Tipo, eu já sei que vou ter pouca gente, mas... Vou estar feliz a jogar uma coisa que eu gosto, não é? Eu quero jogar... Eu vou jogar este jogo até ao fim. Quero que fico registrado na live. Eu sei que vou perder, ué... Tipo, followers... Whatever, não é? Ai, Barbie. Obrigado. Queres-me comer? Eu aconselhava a jogar o jogo, não é? Mas para quem for jogar, a ver-me já ter jogado também não vai ser muito bom. Sou sincero. Mas olha... Ora bem... Domingo. Domingo é às e meia. Ok. É às e meia? É que day, Saturday, holidays. Ah, mas às e 45. Quando eu era... Caroto... Olá, Miss Du. Sim, ainda por aqui. Estás tão fofinho hoje, meu irmão. Ainda não adormeceste, olha aí. Quem anda de busá é assim, espera, fota-se. Mano, eu não ando de busá, boé, sou sincero, ok? Eu não ando de carro... Quá aí desde 2008. É mais ou menos isso. Foi assim que tive carro, não esqueço. Chama um Uber. Chama um Uber. Estão ou não? Estas colocaram para a minha... Ah, estão lindos, meus meninos. Perdi a metade dos viores, sabem? Noutras situações ficava triste, mas assim... Pronto, não é? Que remédio. Já não costumo streamar nesta hora. Morais, 2000. Quanto tempo demoraste a passar o jogo? Quando o jogo saiu, demorei muitos dias a passá-lo. O que eu fiz nesta live, demorei para aí uma semana a fazer com o jogo. Percebem? É natural. Mel. Mel. Ai, estou lindos. Como é que estou lindos? Foi muito calor. Estava aqui fechado. Foda-se. Quando era? Ah, estou desinteressa. Não, não, não. Hoje não streama à noite. Estou bem cansado. accsá a combina soou. asedEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEnd diz Ah isso mesmo, joga o que gostas, muda só o jogo, o streamer continua o mesmo, força és grande. Ai Serafinha, Educando os 10 as horas e osiße... Aí eles lindos... É verdade. Tinha para ir sem viewers a primeiro chegar isto. Ok. Agora já é mais fácil. Não precisamos de ir pelo escape. Mas a cena deu-me lembrar que era por aqui. É mesmo aquelas cenas que nós temos no back of my memory. Estão a ver? É bem estranho. Sim, tem detalhes de realismo. É verdade. A cena de apanhar o autocarro, não é? Sim. Está feita de ferramenta de riverstone. Por que o Landy só pegou o autocarro? Ele provavelmente não percebeu que o seu pai tinha ambos. Ah oh! Agora já sabe por causa do outro Atari, não é? Dois mirrores. Um tempo atrás. Um tempo atrás. Chu Yuan Da me disse. Quando o dragão e o fênix se encontram, as portas do céu e a terra abrirão. E Chi Yu vai se resumir na terra. Chi Yu? É um monstro chinês. É um monstro legendário. Que vai devourar este mundo de nós. Parece que o Landy vai tentar usar ambos os mirros. É basicamente um demónio. O que ele vai tentar? Por que? Isso, mesmo eu não sei. Mas você não tem que permitir que ele tenha esse mirro. É verdade. É isso. Então, basicamente, metem um espelho à frente do outro. E aquela merda faça-me num... Ah pá, não sei se é bem assim. Ah pá, não sei se é bem assim. Oh, caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ela está morrendo... Dois mirros? O Landy-sama será feliz. Guicheng! Oh, Hazuki, puxa esse botão! Oh, não! Caralho! Tenho um estado de feriãs e não tenho estado por cá. Espero que esteja tudo bem contigo. O 3 é só daqui a um ano. Talvez eles são os que guiam Lan Di aqui. Então, se eu encontro os Mad Angels, eu encontro Lan Di? Não, provavelmente ele não está aqui mais. Então, onde ele foi? Bem, talvez ele já foi para Hong Kong. Hong Kong? Eu tenho uma solicita. Ele não quer morrer no próximo ano. O que é isso? Por favor, me ajudem a ir para Hong Kong. Se assim, então o que? Eu vou encontrar Lan Di. E então... E então ele vai te matar. Ele é muito forte. O que você disse? Stop! Eu tenho que avançar o suicídio do meu pai. Oh, admirable. Mas você não tem chance. Não tem chance. Bem, se fosse você... Suponha que o seu pai foi morto. O que você faria? Por favor, me ajuda. Na geração de 128 vídeos. Eu estou desculpa, mas eu não posso. Vamos, Gui Chang. Master Chen. Por favor, espere. Você não deveria perder sua vida em revento. Um abraço, Chirik. Mas cada velha. Masturbação e quem não ama. E quem não gosta. É aquela coisa assim. É aquela coisa assim. Eu não sei se os meus também fazem isso. Eu não sei se os meus também fazem isso. Até lápis nas ruas. E o Lan Di? Parece que ele vai para Hong Kong. Oh, caralho. Hong Kong? Eu tento não olhar, mas é mais forte que eu. Training. Foda-se. All moves, caralho. Ainda de G, mano. Para cada vez. Save. Pau. Ainda save, mano. Sleep. Pessoal, mais meia horinha e vamos embora. Vamos tentar chegar a Hong Kong. Grande sonho. Não tem nada a ver com os que eu costumo ter. Gansado da street. Yeah, yeah, yeah. Let's go, guys. Bora para Hong Kong, caralho. Tá-se bem, bro. Obrigado. Mad Angels. Let's go, guys. O que é isto? Ahll. Guess Hong Kong is out. 我猜禽了が終焦は終焦です。 俺は終焦を間違えているから。 Courentoは終焦を破るまで詳しい説明か? 短毛が終焦おうっし。